Oi pessoal, todos nós já tomamos conhecimento da posição tomada pelo dono do X, o antigo Twitter, o senhor Elon Musk. Ele, como milhões de pessoas no mundo, já perceberam a violação dos direitos, a violação da Constituição Brasileira, dos nossos códigos e certamente se posicionou. E ao se posicionar, ele não se dirigiu a ninguém, se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes. E fez uma pergunta, por que você está fazendo isso? De forma muito corajosa. Aí todo mundo saiu em defesa do ministro. Ah, o ministro da AGU, ele até achou isso um absurdo, né? E se levantou conta de um bilionário que tenta dar palpite aqui, né? Pra criar tumulto na sociedade e tirar nossa paz. Aliás, é o Bessias, é aquele da Dilma que foi levar o documento pra Lula no aeroporto. Bom, esse bilionário, Bessias, esse aí não pode. Mas o Jorge Soros e outros podem, né? Que financiam as pautas da esquerda. O Elon Musk não tocou no nome de vocês. Ele só diz que o direito de liberdade de expressão no Brasil está violado. E o ministro tentou impor isso à plataforma que pertence a ele. E entendendo a ilegalidade, ele resolveu revelar. E aí vi os postos dos petistas, né? Dos esquerdistas reagindo a isso. Um disse até que autorizava o ministro Alexandre prender a Lamosque. Você está de brincadeira. E todos achando que é um absurdo o que ele disse. Não, ele não falou de perfis de vocês da esquerda. Muito pelo contrário. Ele está falando de perfis de pessoas que pensam diferente. Pessoas que são de direita. E tem todo o direito de expressar aquilo que acredita. Seus valores, sua vida, sua fé. Direito à propriedade privada. Direito ao armamento. Mas essas pessoas hoje são chamadas de antidemocráticas. Lamosque percebeu. E viu a plataforma sendo acuada no Brasil. Ele até tomou uma posição muito dura. Dizendo, olha, a próxima reação será fechar o escritório. E aí, os empregos. Como ficarão? Vocês que têm gerado tanto desemprego no país. Mas a plataforma certamente continuará atuando lá dos Estados Unidos. E ele vai revelar agora, num segundo momento disso, todos os e-mails recebidos do ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes é que precisa responder. Porque a pergunta dele é ao Moraes. Por que está fazendo isso? E aí ele fala da violação dos direitos. Porque conhece a Constituição Brasileira. Quem sabe o seu corpo jurídico no Brasil e no exterior conhece a legislação brasileira. E acha e sabe que tem violação. Então, cabe, quem sabe, ao ministro falar com o Mosque, se relacionar com ele, fazer uma discussão entre eles dois, da legitimidade da pergunta dele, e daquilo que ele vai fazer e prometeu fazer. Pois é. Vamos esperar os próximos capítulos e um general faz um texto também no Twitter, colocando as questões da violação da liberdade, dos direitos no Brasil, a liberdade de expressão, e provoca o Senado brasileiro. Porque eles também sabem que a responsabilidade é do Senado. O ativismo judicial já poderia ter sido parado, se o Senado tivesse agido. E então fica aí, presidente Pacheco, você precisa se posicionar essa semana. Você precisa tomar uma posição, porque ficou, está ficando muito feio. Para o Senado se esquivar dessas situações. Na minha parte, eu tenho mostrado o ativismo judicial ao longo dos meus mandatos. E vou fazer isso. Vou continuar fazendo isso. E nós vamos esperar o que vai acontecer essa semana agora, diante desses e-mails revelados, a fim de ter todas as informações que são sigilosas. Todo mundo que faz uma conta no Twitter ou qualquer outra plataforma, ele assina um termo com a empresa de privacidade. Mas ele queria a privacidade dessas pessoas, e é possível que o Congresso Nacional, todos nós, estivéssemos monitorados. Então, parabéns ao Anamós pela coragem. E eu espero que o ministro tenha também a coragem de responder e de conversar com ele, assim, para que nós brasileiros possamos manter a nossa luta, a nossa liberdade.